DJ Glennon, DJ Glennon DJ Glennon, DJ Glennon Toda a madrugada ela me liga Incognar, só um relato Toda a madrugada ela me liga Hoje tá com todas as suas amigas Várias dessa vez a minha vida E a frequência que meu bonde estica Mais um dia normal na liderança Sem saber por que Vento venta nessa bad diva E nós vai chover Gilo gelamente do preto Os conjuntos com o MD Pego só mais um bloco de nota E troco pro prazer Chama a Globo, beleza E põe na garupa da nave Hoje a patocinha vai viver A mão dos traque 4M vive, multiplica de verdade Mas são de 4 milas, elas ficam à vontade A fim e ter, tudo é fase Gata, agudina e ter A fim e ter, lá na base Depois só saudade Toda a madrugada ela me liga Hoje tá com todas as suas amigas Várias dessa vez a minha vida E a frequência que meu bonde estica Mais um dia normal na liderança Sem saber por que Vento venta nessa bad diva E nós vai chover Gilo gelamente do preto Os conjuntos com o MD Pego só mais um bloco de nota E troco pro prazer Chama a Globo, beleza E põe na garupa da nave Hoje a patocinha vai viver Na motocic 4M vive, multiplica de verdade Mas são de 4 milas, elas ficam à vontade A fim e ter, tudo é fase Gata, agudina e ter A fim e ter, lá na base Depois só saudade A fim e ter, tudo é fase Gata, agudina e ter A fim e ter, lá na base Depois só saudade Toda madrugada ela me liga Toda madrugada ela me liga Toda madrugada ela me liga DJ Glennon, igual que nem DJ Glennon, igual que nem pra trás DJ Glennon, DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon Tchau, tchau